Boa tarde, a gente está aí para falar da apreensão de mais de 300 kg de maconha que ocorreu hoje próximo ao colégio na cidade de Agua Clara que do CIG realizava diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nos entornos dos colégios quando se deparou com um veículo com características de que estava carregado com entorpecente eu já vi que estava muito rebaixado ao analisar o interior do veículo através dos vírus se constatou que realmente havia tabletes dentro o veículo foi removido para a delegacia de polícia de Agua Clara e ali foi constatado que realmente o que estava no interior do veículo era maconha os autores foram identificados, contudo eles não foram localizados apesar das diversas diligências é importante ressaltar nesse momento a relevância da participação da população e das informações que a população passa para a gente é extremamente relevante e importante que a população nos alerte sobre situações suspeitas sobre tráfico de drogas e a gente garante que qualquer informação que seja passada para a gente vai ser mantida no anonimato ok? Obrigada